Falar desse pequeno notável é muito fácil. O Márcio Pardim, um cara que é um lutador, um guerreiro, que todos conhecem. Entendeu? É uma pena, Márcio. É uma pena porque é o seguinte, é como jogador de futebol, né? Aqueles caras lá das antigas, só Pelé, Revelino, Tostão, Zagalo, né? Poucos que brilharam. Pegou uma época ruim, época que ninguém pagava nada, você ia num rodeio aí, você tinha que pagar a inscrição. E o prêmio ali era insignificante, era paixão, era mais amor, é paixão. Hoje não, é mais glamour, dinheiro, sucesso. A gente sabe aí que nós temos representantes lá nos Estados Unidos, que tá arrebentando, entendeu? Representante. Representando na Viraí, nossa região, né? E hoje é motivo de muito orgulho, cara, pela sua história, desde a década de 80. Fez grande sucesso, não na Viraí, mas também levou o nome da nossa cidade, pra fora, em Barretos. E foi um cara, vamos dizer, de nome, bem sucedido. Mas financeiramente, a gente sabe da época que era muito difícil. E é um orgulho, cara. É um orgulho, eu como um cidadão na Virense, dar essa homenagem muito gratificante pra você, como uma pessoa que merece muito. Você não sabe a minha felicidade em homenageá-lo. Eu tenho certeza que tem pessoas que gostam muito de você, tanto a tua família, quanto o servidor público também. Tem muita gente feliz por você. Isso é gratificante. Parabéns. Você não sabe o orgulho que eu tenho de estar homenageando hoje. Que Deus abençoe. Presidente, nobres vereadores, público presente, e vocês que acompanham através da Cultura FM, é motivo de orgulho eu receber essa homenagem vinda do meu amigo Milton. Vereador Milton, eu me sinto feliz e orgulhoso de você prestar essa homenagem a mim em reconhecimento pelo que eu fiz no mundo do rodeio, representando nossa navira aí. Eu que sou o único pentacampeão da Espanave. Eu montei em Barretos em 1990, fui convidado, veio dois convites para o Estado, veio um para mim, então eu fui incluído um dos melhores peões de rodeio do Estado. Fui em Barretos. E eu só tenho que agradecer a Deus por fazer tanto sucesso e abrir as portas para que viessem outros profissionais. Navira aí é um celeiro de grandes competidores. e tudo isso começou e tem esses competidores através de mim, porque eu comecei, sou o primeiro peão de rodeio na montaria de touros da cidade de Navira aí. Então, eu e meu pai, meu pai levava aquela molecada e levava a gente para o rodeio. E eu me sinto muito feliz e orgulhoso de ter hoje meu primo segundo, o Inkson Henrique, que está nos Estados Unidos, na PBR, representando a nossa Navira aí, nosso Mato Grosso do Sul, representando o nosso Brasil. E saber que hoje o Inkson está lá nos Estados Unidos e saber que eu comecei tudo isso na década de 80, final da década de 80, na década de 90, é motivo de orgulho. Então, eu quero aqui, de coração, agradecer a zona rural da onde eu vim, meu povo das fazendas, sítios, chácaras, assentamentos e agradecer a Deus por essa carreira brilhante e por essa moção de congratulação. Eu quero agradecer aos vereadores, obrigado, e a você, Milton, de coração, presidente, o nosso muito obrigado. E se Deus quiser, esse nome vai ficar marcado para sempre. Márcio Pardini, o pequeno notável, vai ficar, já está marcado para a história do rodeio de Navira aí. Obrigado a todos vocês. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti